O Gustavo já foi alvo de trote aqui na rádio, né? Não, e eu caí, não, eu nunca vi, desculpa a palavra, mas uma cagada tão grande o Leandrinho acertou o nome do cara que eu tava indo trabalhar no mesmo dia. Eu lembro disso. Como que não cai? Não, e o quanto que ele ficou bravo quando você falou assim, eu lembro da fala, o Leandrinho falou assim, não é vocês aí que gostam de fazer esse negócio e de usar... Causando esses entorpecentes daí, rapaz, ele ficou bravo. Aí ele assim, não, 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 peraí, 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 você me respeita. Aí você me respeita, minha vida pessoal, que você não me conhece, que eu não sei... Não, e eu confesso uma coisa que eu nunca vou... Aqui, ó, primeira mão, hein, Leandrinho? Ah, vai lá, essa música é pra primeira mão agora, atenção. Não, sobre o trote, primeira mão, vou assumir isso aqui. Eu fiquei com medo do ser aquele dia lá, com a coisa, você falou, vem cá! Vem cá que nós vamos... Mentira, mentira, cara. Essa é lógica, eu falei, é um homem nervoso desse? Olha aqui, rapaz, você fala comigo direito, velho. É, você vem cá que nós vamos conversar aqui, eu falei, puta que parreguei. Que trote sensacional, velho, foi aquele. Eu tenho me solado até hoje. É, velho.